No Clash Royale existem alguns decks que fazem qualquer oponente já ficar maluco da cabeça Só de ver a primeira carta sendo lançada na arena E bom, esse é um deles Qualquer deck de Golem de Elixir já é roubado pra caramba Tóxico de um nível absurdo Mas esse aqui é bizarro Bom, esse deck a gente tem Esqueletinhos e morcegos evoluídos junto com o Rei Esqueletão Coletor de Elixir, Golem de Elixir Flechas, Fúria e também a Bruxa Sombria Junto com 3.1 de Elixir, né? A média geral E a Torre da Duquesa que formam um deck incrível E bom, vamos ver se ele realmente é bom assim Não esquece do likezão e se inscrever aqui no canal Primeira partida contra o Yusuf Acho que é assim que se fala Boa sorte falso, Fabrizinho Tenebroso Torre da Duquesa é bem interessante pra esse deck É bem interessante Só por variar O Coletor foi parar lá embaixo Vamos de Bruxa Sombria aqui devagarzinho Nossa, o Coletor é o último, mas tudo bem Pode Bruxa Sombria mesmo Tá, Pirro a Técnica Vamos de Reisão Esqueleto Ok Esse Corredor aqui eu não me preocupo Eu deixo ele batendo mesmo Poderia ter gastado o poder ali, mas Não deu tempo Tá bom, agora que ele foi gastar o Terremoto Vamos de Golemzão Esqueleto Vamos de Golemzão Esqueleto É o Esqueleto Golemzão de Esqueleto Bruxa Sombria Bruxa Sombria Ok, vamos dividir aqui Olha o Esqueleto Olha o Esqueleto Ai, na hora do Esqueleto Mas aquela torre lá caiu Show de bola Bastante dano sendo causado Olha a torre do rei dele Olha só Moleque, olha o dano Olha o dano Nossa, a gente é no primeiro push Isso filho Tá maluco Cara, coitado Pena desse cara Vou até mandar aqui um galinaço Nossa Segura a partida aqui contra o Lalo Lalo Boa sorte, falsidade Goblinzinho tenebroso Torre da Duquesa Muito bom contra o nosso deck Mentira Não é tão bom não É bom de começo, mas não é bom A gente já tem o coletorzinho em mãos Vamos tacar ele aqui centralizado de maluco Como quem quer nada Ele tem espírito de fogo Tá, ele também tem o coletor Tá Ele também tem o coletor Tá É um de golem de elixir aqui Como quem quer nada Não esperava que fosse x besta Tenho nada pra resetar, então a gente vai tomar esse dano mesmo Cara, eu tô indo pro tudo ou nada aqui Se ele não tiver nada pra defender Ele tá muito ferrado Se ele não tiver feitiço já era pra ele Olha o tanto de carta que a gente tá juntando velho Olha os esqueletinhos, olha os esqueletinhos Eu não vou jogar mais nada Parei Eu parei aqui Eu vou tacar só uma folha de sacanagem Não, não vou nem tacar O esqueletinho já foi na toa Mano, que partida mais rápida de todas Tá maluco Olha esse deck ridículo Esse deck aqui é ridículo Se cair contra menos isso E é isso rapaziada, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje Com esse deck muito doido Se você curtiu, não esquece do likezão Então se inscrever aqui no canal pra mais conteúdo de um top como esse Até o próximo vídeo